Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Que legal estar aqui com vocês! Muito bom estar aqui na nossa terceira Live da Maratona, certo? Terceira Live da Maratona e a gente poder conversar, a gente poder trocar experiências, conversar um pouco e falar sobre esse nosso novo projeto. Nosso novo projeto é o nosso site www.professormateusilveira.com.br. Gente, nesse local, nesse cantinho, eu quero cuidar das minhas coisas, cuidar das minhas matérias, legislações especiais, principalmente as protetivas aos direitos humanos, direitos humanos, direito constitucional e ter um atendimento especial para vocês. Por isso que eu quero vocês todos aqui e por isso que nós estamos fazendo pela primeira vez a nossa maratona, totalmente gratuita, como sempre, mas direto no nosso site, direto no nosso site. Pra quê? Pra que a gente tenha exatamente o contato com vocês, pra que vocês já possam ir conhecendo a plataforma, pra que vocês possam já conhecer os cursos que estão em pré-venda, certo? Temos quatro cursos em pré-venda já, direitos humanos básicos, noções de direito constitucional, baseado na SESP, principalmente pra quem vai fazer o concurso da Polícia Federal, questões SESP, baseado no concurso pra Polícia Federal também, direito constitucional e legislação especial e leis especiais, leis especiais não penais, leis especiais que caem no concurso da PF, são super importantes, são o material que a gente tem já. Logo, logo vai sair um curso todinho, extensivo, especial, pra quem vai estudar pra direito das pessoas com deficiência. Entra no site, mostra que você quer fazer concurso pra tribunais e aí você vai ter exatamente essa atenção, a nossa equipe, a partir da próxima semana, vai entrar em contato com você e verificar qual é o seu produto, o que você quer e aí a gente vai produzir esse produto pra você, vai fazer esse produto com todo carinho. O nosso blog, cara, todo dia tem texto, tem conteúdo novo no nosso blog, não vai perder, eu tenho três colunas no blog, não, eu tenho duas colunas no blog, constitucionalizando e humanizando, né? Humanizou, constitucionalizou e humanizou. E tenho vários colunistas, temos acho que uns oito colunistas e vão chegar mais colunistas ainda. Hoje a gente teve a estreia do Rodrigo Medeiros, Rodrigo de Medeiros é um grande amigo, advogado, professor, meu colega de mestrado e o cara faz poesia como ninguém. E o que ele vai escrever no nosso blog? Direitos Humanos e Poesia, Poesia e Direitos Humanos. Se você não viu a poesia ainda do Rodrigo dessa semana, vai lá, curte, entra lá pra você ver o quão legal está a poesia dele, tá muito massa, tá falando sobre a Avenida da Legalidade, a discussão que teve daqui do Rio Grande do Sul, se troca ou não o nome de uma avenida que tinha o nome de Castelo Branco, que era um dos generais da época do regime militar, para um outro nome, trocaram pra nome de Avenida da Legalidade, gerou uma polêmica e ele fez uma poesia sobre isso, muito legal, muito massa. Segue lá, vai, acompanha, o nosso blog é pra vocês, pra produzir conteúdo, pra gente conseguir mostrar pra vocês coisas muito bonitas que vocês possam estar com a gente, interagir com a gente. Certo, pessoal? Beleza! Nesse sentido, gente, eu venho aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O tema é Estatuto da Pessoa com Deficiência e nós temos diversas discussões para fazer sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Certo? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer essas discussões sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quero lembrar que esse material que eu estou usando aqui nessa aula vai ficar depois disponível num link a partir de amanhã, que é um link chamado pra você. Você já entrou no site, você viu que tem uma parte no site que se chama pra você. O que é esse botão pra você? É um material gratuito, material gratuito que a gente produz, que a gente quer que o nosso aluno fique com ele, tenha ele, esse material aqui, esse é pra você. Ou seja, foi feito com carinho, com toda atenção, pra você curtir, pra você se divertir, pra você ter esse conteúdo com a maior qualidade possível. Certo, pessoal? Bora lá. Estatuto da Pessoa com Deficiência é essa nossa discussão. Coloca na tela aí. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146 de 2015 que você está vendo aí na tela. Lei 13.146 de 2015. Essa lei tem como base, olha aqui no quadro, tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada pelo Decreto 69, Decreto 6949 de 2009, a legislação brasileira, e foi incorporada com força de emenda constitucional, é a base do que está escrito no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vejam, muitas normas que estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência são normas com força constitucional. São normas com força constitucional. Certo? Cuidado com esse elemento. Bora lá. Primeira discussão que a gente vai fazer, vou botar aí na tela pra vocês, é o conceito de pessoa com deficiência. Conceito de pessoa com deficiência, gente, é esse conceito que vocês estão vendo aí na tela agora. Conceito de pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que com contato com barreiras, com interação com barreiras, tem os seus direitos fundamentais suprimidos. Tem os seus direitos fundamentais, né? A sua participação e igualdade de oportunidades na sociedade obstruída. As barreiras são esses obstáculos. Elas podem ser tecnológicas, as barreiras podem ser de transportes, as barreiras podem ser arquitetônicas, as barreiras podem ser atitudinais, as barreiras podem ser urbanísticas e as barreiras podem ser de comunicação. Até tem uma dica para lembrar de como eu consigo conceituar essas barreiras. Essas barreiras estão no artigo 3º, inciso 4. Artigo 3º, inciso 4, traz o conceito de barreiras e as barreiras nós vamos ter, né? A barreiras assim. Eu tinha botado 2T, 2T, 2A, 2C. 2T, 2A, 2C. Mas aí um aluno me disse, professor, tá cu. Professor, tá cu. Certo? Ok? Professor, tá cu. Certo? O que que são as barreiras? Ou seja, quais são os tipos de barreiras? Vamos botar aqui, quais os tipos de barreiras? Quais os tipos de barreiras? Essa é a pergunta. Bom, tá cu. 2T, 2A, C, U. Tá cu. Tá cu. Tá ao quadrado, cu. Tá ao quadrado, cu. Tá ao quadrado, cu. Certo? Tá cu. São 2T. Olha só. Ai, prof, não fala esse nome. Cu, não. C, U aqui, tá? Ó, transportes, as barreiras, as barreiras nos transportes e as barreiras na tecnologia, tecnologia, tá? Barreiras arquitetônicas, arquitetônicas e barreiras atitudinais, atitudinais, ok? Barreiras nas comunicações e barreiras urbanísticas. Então, falou em tipos de barreiras, que são os impedimentos, que vão impedir a pessoa com deficiência. O que? Participar efetivamente da sociedade em igualdade de oportunidades? Tá cu. Falou em barreiras, tá cu. 2T, 2A, C, U. 2T, 2A, C, U. Tá cu, certo? Lembrar que o tá é ao quadrado. Lembra que o tá é ao quadrado. 2T, tecnológicas, transportes, atitudinais, arquitetônicas, comunicações urbanísticas. Lembra, então, dos tipos de barreiras, certo? Beleza. Gente, então, o conceito de pessoa com deficiência que tá no artigo 2º, ele precisa desse conceito de barreiras. Ou seja, a pessoa com deficiência é aquela, segundo o estatuto, que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em contato com barreiras, em interação com barreiras, tem a participação sua na sociedade obstruída, atrapalhada. Ou seja, o que precisa? Que conceito é esse de pessoa com deficiência? Bom, o conceito de pessoa com deficiência no estatuto, ele é um conceito social. O conceito de pessoa com deficiência no estatuto é um conceito social. Ok? Ele é um conceito social. Tá? Beleza? Muito bem. Seguindo nessa discussão, nós temos também a ideia da avaliação da pessoa com deficiência. Bota na tela aí, Joaquinha. Avaliação da pessoa com deficiência. Aí a gente vai ter o seguinte, na avaliação da pessoa com deficiência, pra eu avaliar a deficiência, eu tenho que fazer uma avaliação. Essa avaliação, ela vai ser uma avaliação biopsicossocial, biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Cuidado com isso, isso é um ponto importante, não pode esquecer. Também há quatro formas de eu avaliar a pessoa com deficiência. E aí, quem pode criar instrumentos pra avaliação das pessoas com deficiência é o Poder Executivo. Gente, nos conceitos importantes, a gente viu as barreiras, tá bom? Olha aqui, artigo 3º, inciso 4, traz as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, dos transportes, comunicações, atitudinais e tecnológicas. Tá cu, ok? 2T, 2A, cu. 2T, 2A, cu. Tá cu, ok? Beleza. Mas a gente tem outros dois conceitos que são super importantes da gente lembrar. Olha só, o conceito de acessibilidade. Pessoal, acessibilidade é o acesso seguro e autônomo aos transportes, aos espaços públicos, ao mobiliário, a equipamentos, a edificações. Então, eu vou usar para acessibilidade a seguinte palavra. Falou em acessibilidade, tá falando em asa. Falou em acessibilidade, tá falando em asa. O que que é asa? Asa é o acesso seguro e autônomo. Falou em acessibilidade, nós estamos falando de acesso seguro e autônomo aos transportes. Acesso seguro e autônomo às edificações. Acesso seguro e autônomo aos transportes, ao mobiliário. Ou seja, isso é a famosa acessibilidade. Ok? Beleza. Não esquece disso. Também tem que lembrar que o famoso desenho universal é algo que foi pensado para ser totalmente acessível. O desenho universal é algo que foi pensado para ser totalmente acessível. Ou seja, é algo para ser usado por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação ou de um projeto específico. Lembra que no desenho universal eu tenho paz. No desenho universal eu tenho paz. Só que essa paz é com 2P. Essa paz é com 2P. Bora lá. Quais são os elementos do desenho universal? O desenho universal é uma concepção de produto. É uma concepção de um programa. Programa. É a concepção de um ambiente. Ou então de um serviço totalmente acessível. É a concepção de um produto. É a concepção de um programa. É a concepção de um ambiente totalmente acessível. E de um serviço totalmente acessível. Então lembra que desenho universal é paz com 2P. Paz com 2P. Paz com 2P. Beleza? Não esquece disso. Beleza no desenho universal? Vejam só. Pessoal, lembra o seguinte. No direito da pessoa com deficiência, O grande objetivo é estabelecermos a igualdade de oportunidades. E isso está previsto no artigo 4º. O artigo 4º vai ser muito claro ao prever a igualdade de oportunidades. A ideia é estabelecermos e tratarmos os diferentes de modo diferente. É isso que é a igualdade de oportunidades. É esse o elemento circunstancial. Mas há um outro elemento no artigo 4º, parágrafo 2º, que é super importante. Olha na tela, por favor. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte, que a pessoa com deficiência não está obrigada a afluição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. A pessoa com deficiência não está obrigada a afluição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Então vejam, é aquele exemplo que eu uso sempre nas minhas aulas. A minha mãe tinha 60 e tantos anos e não ia na fila dos idosos. Ela brincava que não ia na fila dos velhos. Então por quê? Porque ela não é obrigada a ir na fila. Ela pode, é um direito dela, ela pode fluir aquele direito, aquela ação afirmativa, mas não é uma obrigatoriedade. Não há uma obrigatoriedade nesse sentido. Então esse é um ponto super importante dentro dessa construção. Beleza? Outra coisa importante. Lembra, em regra as pessoas com deficiência não são vulneráveis. Em regra as pessoas com deficiência não são vulneráveis. Mas nós temos dois artigos que vão falar sobre vulnerabilidade. O artigo 5º e o artigo 10º. O artigo 5º vai trazer os especialmente vulneráveis, que são a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Atenção! A criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência são considerados especialmente vulneráveis nos casos de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento cruel, desumano ou degradante. Bota na tela para você ver o artigo 5º, porque ele traz exatamente esses elementos. Os especialmente vulneráveis, que são crianças, adolescentes, mulheres e idosos com deficiência, nesses casos. Casos de agressão, né gente? Casos de desrespeito à pessoa com deficiência, ok? Beleza? Outro elemento importantíssimo é o artigo 6. Pessoal, não tem como estudar direito das pessoas com deficiência e não conhecer o artigo 6. Nossa! Tem que conhecer. O artigo 6 vai trazer para nós o seguinte. O artigo 6 vai trazer para nós o seguinte. Ele vai trazer para nós uma regra super importante, que é pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Ele vai trazer exatamente a ideia da capacidade. Ou seja, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a partir da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, Decreto 6949 de 2009, a presunção que existe é a presunção de pessoas com deficiência serem capazes. Cuidado com isso. Esse é um elemento super importante do artigo 6. Pessoal, no atendimento prioritário do artigo 9, no atendimento prioritário do artigo 9, você não pode esquecer, não pode esquecer, que o atendimento prioritário é extensivo ao atendente pessoal da pessoa com deficiência e o acompanhante. E o acompanhante, certo? Ele é extensivo ao atendente pessoal e ao acompanhante. Quais casos em que ele não é extensivo? Nesses casos aqui, restituição de imposto de renda não é extensivo. E tramitação, tramitação, tramitação de processo, seja judicial ou administrativo. Judicial ou administrativo. Nesses dois casos, não há a extensão da prioridade para o atendente pessoal, para o acompanhante. Cuidado na prioridade para a pessoa com deficiência na questão do tratamento de emergência, ou seja, nos locais de emergência. Por que, professor? Porque a emergência tem um protocolo dela, que é um protocolo médico, que é o famoso protocolo de Manchester, que é aquele protocolo que a gente deve respeitar que são as cores. Então, cuidado. Existe prioridade no atendimento emergencial à pessoa com deficiência. Contudo, respeitando o protocolo médico. Respeitando o protocolo médico. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Tomei uma aguinha aqui. E quero mostrar para vocês o seguinte. Bota na tela. Agora nós vamos falar um pouquinho de direitos fundamentais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência apresentou uma lista, uma lista de direitos fundamentais, que são direitos fundamentais que tocam a pessoa com deficiência. Claro que os direitos fundamentais na Constituição Federal, os direitos fundamentais em tratados de direitos humanos, tocam também as pessoas com deficiência. Mas essa lista é uma lista super importante, que traz direitos bem importantes. Direito à vida, direito à habilitação e à reabilitação, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à assistência social, direito à previdência social, direito à cultura, esporte, ao turismo e ao lazer e direito ao transporte e à mobilidade. Certo? Esses são os direitos fundamentais que tocam a pessoa com deficiência. Pessoal, dentro do processo de habilitação e de reabilitação, existem alguns objetivos. E aí eu pergunto para vocês, o que é um direito fundamental à habilitação e à reabilitação? O que é um direito fundamental à habilitação e à reabilitação? Aí você olha na tela aí, ó. Os objetivos do processo de habilitação são desenvolver as potencialidades, os talentos, as habilidades, as aptidões cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas, que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ok? Então, essa é uma estrutura super importante. Um outro direito fundamental que a gente tem, a gente tem o direito à saúde. Muito cuidado, por exemplo, as operadoras de plano de saúde não podem propor planos de saúde que tenham menos serviços para pessoas com deficiência do que para as demais pessoas. Ou seja, devem oferecer os mesmos serviços no mínimo. As operadoras de plano de saúde também não podem cobrar valores diferenciados e mais caros para as pessoas com deficiência, realizando o quê? Uma discriminação, porque vai ter que usar um pouco mais o plano, etc, etc. Também tem que lembrar que a pessoa com deficiência tem direito a acompanhante. Quando ela estiver internada em hospitais, em ambulatórios, ela tem direito a acompanhante. Ok? Não esquece também que nós temos no direito à saúde, se no atendimento à saúde, um serviço público ou privado de atendimento à saúde, ao atender uma pessoa com deficiência, suspeitar de que ela sofre ou sofreu violência, ou tiver a certeza por causa das agressões, por causa exatamente das lesões, ela tem que realizar o quê? Realizar uma notificação compulsória. Notificação compulsória é o nome. Eu tenho que fazer essa notificação compulsória. Coloca o artigo 26 na tela para o pessoal ver o que a gente está falando. Casos de suspeito de confirmação de violência, praticado contra a pessoa com deficiência, serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, à autoridade policial e ao Ministério Público. Para quem nós vamos notificar? Serviços. Os serviços de saúde públicos e privados vão notificar. Deverão fazer a notificação compulsória para quem? Para a autoridade policial, para o Ministério Público. Autoridade policial e Ministério Público. E podem também, se tivermos um conselho dos direitos da pessoa com deficiência na cidade. Ok? Gente, depois que passa por todos esses direitos fundamentais que foram citados, e claro, eu só trouxe o exemplo da habilitação e da reabilitação e do direito à saúde, a gente entra numa outra parte junto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a parte da acessibilidade. E aí você tem que lembrar o seguinte, a acessibilidade é um direito, a acessibilidade é o grande elemento que vai provocar a inclusão e a acessibilidade é aquele direito exatamente que vai garantir a pessoa com deficiência ou que tenha mobilidade reduzida viver de uma forma independente, exercer os seus direitos de cidadania, de participação social, sem precisar depender de ninguém. Por isso que a acessibilidade é a asa, acesso, seguro e autônomo. Acesso, seguro e autônomo. Não esquece isso. A acessibilidade prevista como um direito, como um título, como uma determinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vai compreender três elementos. Bota na tela para você ver os três elementos que a acessibilidade compreende. Ela compreende o acesso à informação e à comunicação, ela compreende a tecnologia assistiva e ela compreende o direito à participação na vida pública e política. Ela compreende esses três elementos. No direito à participação à vida pública e política, a gente tem que lembrar que nesse direito à participação à vida pública e política, nós temos a garantia do direito ao voto, do livre exercício do direito ao voto para as pessoas com deficiência, mas nós temos que lembrar que no artigo 76, parágrafo 1º, inciso 4, existe essa possibilidade aqui. Possibilidade de auxiliar a pessoa com deficiência na votação. Artigo 76, parágrafo 1º, inciso 4. Olha comigo, vê comigo aqui na tela, vou ler para vocês. A garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário, e a seu pedido permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Então vejam que nós temos exatamente essa determinação. Pessoal, para a gente finalizar, duas coisas são bem importantes aqui para a gente construir. Vejam, antes da gente entrar nas disposições finais, nós temos dois elementos importantes. O primeiro é lembrar que os serviços notariais, os serviços de registro civil, devem realizar os atos que são da sua incumbência, sem nenhum óbice para as pessoas com deficiência. Ou seja, eles não podem diferenciar as pessoas por sua deficiência. E também não podem entender ou presumir que, por ter deficiência, a pessoa é incapaz. Então esse é um elemento. Se os serviços notariais ou serviços de registro civil realizarem qualquer óbice aos direitos das pessoas com deficiência, que procuram eles, que mostram ter capacidade, e eles não realizarem os atos, isso será considerado discriminação. Discriminação em razão da deficiência. E isso é crime. O crime está previsto no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei 13.146. Então vejam, exatamente, isso se torna crime. Então esse é um elemento super importante que a gente precisa lembrar, que a gente precisa constatar, que a gente precisa estruturar. Beleza? Pessoal, outra coisa importante, já que a gente estava falando de capacidade e estava falando dessas discussões, a gente tem que lembrar o seguinte, se a pessoa com deficiência é capaz, se a pessoa com deficiência ela é capaz, e é essa regra, quando que ela será incapaz? Ora, quando ela será incapaz? Ela será incapaz quando não tiver condições de realizar os atos da vida civil. Mas isso é para qualquer pessoa. A presunção é que somos capazes. Quando que seremos incapazes? Quando não for possível realizarmos os atos da vida civil. Isso é a mesma coisa para a pessoa com deficiência. E outra coisa importante, quando se estabelece a incapacidade para adultos, nós vamos estabelecer a curatela. A curatela é o processo de interdição. Eu vou realizar a interdição daquela pessoa adulta, que deveria ter capacidade para realizar os atos da vida civil e não tem, então eu vou nomear um curador para ela. Gente, a curatela para as pessoas com deficiência, ela só vai ocorrer quando for necessário. Ela só vai ocorrer quando for necessário. Ou seja, quando a pessoa com deficiência não tiver condições de realizar ela os atos da sua vida civil. Ok? Também é necessário lembrar que a curatela constitui uma medida extraordinária. Eu vou botar aqui, curatela quando necessário, somente, vou botar aqui, somente quando necessário. Vou botar aqui, medida, medida extraordinária, extraordinária, certo? Extraordinária a medida. É uma medida extraordinária, é uma medida de proteção, vou botar aqui, medida protetiva. O texto vai dizer medida protetiva extraordinária, certo? E tem que lembrar, em regra vai durar um periodinho, um período e logo depois vai acabar. E um outro ponto super importante, os curadores precisam prestar contas, óbvio, ao juiz, ok? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, bota 85 aí na tela para a gente ver o seguinte, a curatela não afetará em regra elementos fora da ideia da natureza patrimonial e negocial. Ou seja, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Essa é a ideia da curatela, é esse o estabelecimento da curatela. Certo, gente? Outro elemento super importante, a definição da curatela, ou seja, o fato de alguém estar curatelado no estatuto da pessoa com deficiência não alcança vários direitos, como por exemplo, o direito ao corpo, o direito à sexualidade, o direito ao matrimônio, o direito à privacidade, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito ao voto. Cuidado com isso! Em regra a gente vai presumir a curatela como um elemento que torna a pessoa totalmente incapaz. Mas a presunção no estatuto da pessoa com deficiência é diferente. Ele presume a curatela como se fosse um elemento apenas de natureza patrimonial e negocial. Professor, poderá ser maior? Claro, poderá. Se a pessoa for completamente incapaz, a curatela será em todos os casos, em todas as situações. Mas a regra, quando ele não falar isso numa questão e falar que a pessoa com deficiência tem curatela, a gente vai ter a presunção legal de que essa curatela foi estabelecida para a natureza patrimonial e negocial. Somente isso. Que não afeta o direito ao trabalho da pessoa com deficiência, que não afeta o direito ao voto da pessoa com deficiência, que não afeta o direito à saúde, à educação, à privacidade, ao matrimônio, à sexualidade, ou seja, que não afeta esses elementos. Então, esse é um ponto super importante que a gente tem aqui. Por fim, agora, realmente por fim, eu quero mostrar para vocês o seguinte. O Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou várias normas. Código Eleitoral, Código de Trânsito, Código Civil. E é no Código Civil que ele alterou e trouxe um elemento super importante e que é uma grande novidade. Que é uma grande novidade. Que novidade é essa? Que elemento é esse que ele alterou? Gente, no Código Civil nós tivemos, então, alteração e tivemos a criação do processo de tomada de decisão de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada ela está estabelecida no artigo mil vou botar aqui, artigo mil setecentos e oitenta e três a do Código Civil. Foi incluído o artigo mil setecentos e oitenta e três a do Código Civil por força do artigo cento e dezesseis do Estatuto. O artigo cento e dezesseis do Estatuto lá na parte final do Estatuto da Pessoa com Deficiência da Lei de Inclusão nós tivemos exatamente estabelecimento do processo de tomada de decisão apoiada que cuidado não retira a capacidade da pessoa com deficiência precisa ser celebrado um documento que nós vamos chamar de termo precisa ter no mínimo dois apoiadores a pessoa com deficiência escolhe esses apoiadores vai celebrar esse termo na frente de um juiz a decisão apoiada vai estabelecer exatamente dentro do termo terceiros podem pedir para os apoiadores contra assinarem contratos negócios que a pessoa com deficiência vai fazer mas isso não cuidado hein isso não retira a capacidade da pessoa com deficiência a pessoa com deficiência permanece sendo capaz no processo de tomada de decisão apoiada a pessoa com deficiência permanece sendo capaz no processo de tomada de decisão apoiada o que ela vai ter ela vai ter um apoio ela vai ter uma ajuda ela vai ter um auxílio naquela situação prevista no termo de tomada de decisão apoiada então esse é um elemento super importante eu finalizo essa discussão desejo a vocês um ótimo estudo uma ótima preparação quero que vocês sigam minhas redes sociais aqui no youtube vocês também coloquem o sininho de notificação marca aí o sininho de notificação aqui no meu canal professor Matheus Silveira por quê? por quê? aí você vai ser avisado toda vez que a gente tiver um link novo toda vez que a gente tiver um vídeo novo pra você certo? e na nossa página www.professormatheusilveira.com.br você vai encontrar diversos produtos você vai encontrar a produção com muito carinho do melhor conteúdo de direito constitucional de direitos humanos de legislação ligada aos direitos humanos feito pra você com todo o carinho e com toda a força beleza pessoal? tô indo nessa quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco aqui na live e a gente se encontra amanhã quinta-feira nós vamos nos encontrar na próxima live às 11h30 da manhã amanhã às 11h30 nós vamos falar sobre discussão se eu não tô enganado de direito constitucional tá bom? mas logo logo o pessoal já divulga pra vocês beleza? nas minhas redes sociais tchau, tchau tô indo nessa valeu pessoal tchau